Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje eu vou trazer para você a configuração de tonagem desse Dodge Viper, agora a versão tração traseira, que eu falei que se eu comprasse outro carro desse aqui, eu ia trazer uma versão tração traseira. Mano, esse carro aqui é impressionante o desempenho que ele tem e ele é muito fácil de controlar, esse carro é um sucesso no modo online. Para quem não pegou esse Dodge Viper, é só fazer esse modo Story aqui que parece um Super 7, nem precisa pegar 3 estrelas em todos os eventos. Aí depois que você terminou o modo Story lá, você entra aqui em Façanhas, entra em Histórias, aperta o botão RB até a última opção aqui. Aí aqui no canto vai estar o seu Dodge Viper edição de aniversário. Eu estou passando essa dica porque é impressionante a quantidade de jogadores no modo online que está entrando com o Dodge Viper errado. Então estamos aqui na parte de aprimoramentos, vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro, começando aqui na conversão, troca de motor. Esse carro aqui eu vou utilizar o motor original, tá? Mas eu vi que tem muita gente que gosta de utilizar a versão tração traseira com o V12, só que com o motor original eu já gostei muito do desempenho desse carro. Troca de conjunto de transmissão, esse carro aqui vai ser um tração traseira, mas eu já trouxe o vídeo dele, traçou nas 4 rodas, para quem quer um carro rápido para caramba e mais fácil de controlar. Aspiração, a gente vai utilizar nesse carro aqui o Super Compressor. Aerodinâmica aparência, para-choque do Foseta original, o aerofólio a gente vai utilizar esse aqui do Viper. Para-choque traseiro eu não coloquei e nem sai a lateral. Pneus e aros, composto de pneu, olha só, esse carro aqui ele está utilizando pneu de drift. E para quem já viu aquele vídeo de dicas de configuração de tonagem para você identificar a classe ideal de qualquer carro, apertando o botão Y aqui, esse carro ainda tem uma aderência muito boa com pneu de drift. O pneu de drift abaixa muito o nível desse carro aqui, dá para a gente entupir ele de peça de motor. Mas não é todo carro que dá para fazer esse tipo de configuração, é porque esse carro aqui vem com aderência absurda. Então vamos colocar largura de pneu dianteiro original, largura de pneu traseiro no máximo. Tamanho do aro dianteiro e traseiro eu deixei original, estilo de aro. Eu coloquei essa versão aqui que eu achei muito bonita, mas você pode colocar qualquer outra que tenha o mesmo peso, tá? Conjunto de transmissão, a embreagem eu estou utilizando original. A transmissão eu estou deixando original também, mas se você quiser testar outro tipo de transmissão fica à vontade. Linha de transmissão eu consegui colocar essa de corrida. Diferencial também estou utilizando original. Aqui na plataforma e controle eu não coloquei nada aqui, tá? Essa parte aqui de plataforma e controle está 100% original. Vamos entrar aqui no motor. Entrada de corrida. Sistema de combustível de corrida. Ignição de corrida. Escapamento de corrida. Eixo de comando deixei original. Válvulas de corrida. Cilindrada de corrida. Pistões de corrida. Super compressor de corrida também. Intercooler eu coloquei o de corrida. Arrefecimento de óleo. Também de corrida. Volante do motor original. Esse carro aqui, mano, está com 1200 HP. 1258 kg. O peso e potência desse carro aqui, mano, o carro está muito leve. Antes de trazer as corridas online, eu vou te mostrar aqui a configuração de pressão de pneu que eu coloquei nele, né? Esse aqui é um pneu de drift. Eu deixei uma pressão meio baixa, mas eu gostei. Achei interessante. A escala de marcha eu deixei nessa configuração aqui, se você quer copiar. Alinhamento bem padrão. Barra estabilizadora eu deixei a dianteira um pouco mais flexível que a traseira, né? Porque é uma característica de carro que é tração traseira. Aqui nas molas eu deixei nessa configuração. Amortecimento também, um pouco mais baixo. A aerodinâmica eu deixei nessa config aqui. Freios não dá pra mexer porque é original. Diferencial eu deixei nessa configuração aqui também. Se você quiser salvar e compartilhar a configuração, é só clicar em gerenciador de configuração. Clicar em salvar, colocar o nomezinho da tunagem, pra que ela serve. Se é corrida de circuito, modo online, gameplay. Aí você compartilha ela automaticamente. Beleza, mano. Olha essa volta que eu vou virar com esse carro aqui. Lembrando que um carro bom que você ganha corridas no modo online, você vira nessa pista aqui. Esse aqui é o Horizon México, tá? Eu já mostrei vários vídeos aí de como entrar no modo rivais. Então, quem é novo no canal, dá uma olhada na descrição do vídeo. E tem lista de dicas do Forza Horizon 5, tá? Um carro normal aqui, que ganha corrida, tal. Se o cara virar 57 aqui no modo online, 58, o cara consegue ganhar corridas. Quem acompanha as nossas lives que a gente faz todos os dias na Twitch, se você quiser correr com a gente, é só aparecer lá. A gente, às vezes, ira 58, 57 aqui e já ganha corrida. Olha o desempenho desse carro aqui com pneu de drift, o nível de aderência. Ele é um carro que eu considero ele excelente. Eu considero ele um dos top carros da... Se não o melhor carro, RWD. Não porque deve ter outros RWD que anda pra caramba, mas o negócio é a facilidade que você tem em andar com esse carro. Olha o tempo que esse carro vai virar aqui. O pessoal sabe que eu não sou bom em andar com carro tração traseira. Mas esse aqui, 55,6. Ninguém pega esse carro aqui na corrida de circuito. Só os jogadores pro play mesmo, pra acompanhar. Mesmo o cara sendo inexperiente, ele consegue virar uma volta boa. Agora eu vou deixar pra você algumas corridas online que eu fiz com esse carro. Eu que não sou bom em andar com tração traseira, eu achei esse carro excelente, porque é muito fácil de controlar. Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo de análise e configuração, deixa o like e manda o salve nos comentários. E se você não é inscrito, dá uma olhada na descrição. Tem lista de dicas aí pra você. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.